Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia, Jair. Isso tudo de bom. Bom dia a todos. Hoje, dia 4 de novembro de 2022, 8 horas e 31 minutos. Estamos dando início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Peço para que todos abram o processo da TAM, Linhas Aéreas SA, a IM4037-054. É um retorno de vista. O relator é o doutor Carlos Henrique. Ele apresentou o voto no dia 27 de maio de 2022. Esse processo saiu em vista para o doutor Carlos e também eu levei em vista. Então, vou fazer o registro do voto aqui e eu já passo... Enquanto eu faço o registro do voto, eu passo a palavra ao doutor Carlos, que é o relator, só para dar uma... A Câmara não houve mudança de composição da primeira leitura do voto, só para ele contextualizar e eu já passo ao voto do doutor Walter. Ok, presidente. O voto é composto de duas... Três autos de frações, da qual eu já vou transcriver rapidamente. Deixou de pagar o SMS no valor de tanto, no período de março de novembro... Março de 2009 a novembro de 2009. Por ter tomado serviços de telecomunicações iniciados ou prestados no exterior, nos termos do exercício 2, artigo 10 do RICMAS. Conforme se demonstra pelos contratos de prestação de serviços de telecomunicações e respectivos aditivos pelas faturas internacionais em voz emitidos pela empresa sediada na Bélgica e pelas respostas das notificações fiscais. Item 2. Deixou de pagar o SMS no valor de tanto, no período de 2009 a fevereiro de 2013. Por ter tomado serviços de telecomunicações iniciados e prestados no exterior, nos termos do exercício 2, artigo 10 do RICMAS. Conforme se demonstra pelos contratos de prestação de serviços de telecomunicações e aditivos faturas em voices emitidos pela sociedade, pela empresa sediada na Bélgica. Item 3. Embora regularmente notificada, deixou de exibir à autoridade fiscalizadora os documentos relacionados ao NECS 4, indicado por faturas, comerciais estrangeiras e vozes ou notas de créditos conforme as comprovas pelas notificações. Essas são as infrações. Eu também já transcrevi a questão do relatório, também já apresentei meu voto, inclusive depois eu vou se manifestar novamente. E por final eu decido por conhecer e dar provimento ao recurso ordinário, reduzindo a multa aplicada pela que ela prevista na linha 1, inciso 1 do artigo 85 da 6.374, com a redação dada pela 16.497 equivalente a 100% do valor de imposto, mantendo mais a decisão proferida em sede de julgamento de defesa, igual julgou o procedente ao auto-fração. Isso é como eu votei, presidente. Aí eu vou tomar a questão, ok? Obrigado. O doutor Volta, ele fica à vontade. Presidente, obrigado. Bom, presidente, eu estou acompanhando, na verdade, o voto do presidente. Porque eu acabei lendo, depois eu li o voto do presidente, o voto do doutor Carlos, estou acompanhando o voto do presidente, mas farei a leitura aqui do meu voto do presidente. Começo assim, presidente. Presidente, eu pedi vista dos autos para melhor ponderar sobre as razões decididas do doutor juiz, doutor Carlos Henrique Martins de Lima, mas após a leitura do voto vista do doutor juiz, presidente Silvio Yoki Tionaga, manifesto-me apenas para acompanhá-lo integralmente, pois também entendo que a nova redação da súmula TIT nº 10, realizada em 9 de 6 de 2022, deve ser aplicada no caso dos autos para o fim de limitar os juros previstos para a atualização dos débitos federais. Então, só para acompanhar o presidente, que o presidente também, né? O presidente está acompanhando o doutor Carlos, em parte. Pelo que eu entendi, é só os juros que estão sendo modificados. Está bom, presidente? Está ok. Desculpa, eu não tinha visto o voto do doutor Walter antes. Ele devia ter leído o meu voto, então, tá? Eu vou passar a leitura do meu voto. Pedi vistas nos autos para análise da matéria. O ilustre juiz do relator, doutor Carlos Henrique Martins de Lima, a quem, de pronto, rendo minhas homenagens, apresentou seu voto em sessão de 27 de 5 de 2022. No voto, relataram-se as alegações de fato e direitos trazidas no recurso ordinário, bem como as razões que lhe convenceram. Com licença do ilustre juiz relator, adoto seu bem elaborado relatório. Como informado pelo ilustre juiz relator, o AIM contempla três acusações, duas de deixar de pagar ICMS, itens 1 e 2, e uma de multa regulamentar. Item 3. O ilustre juiz relator conheceu integralmente do recurso ordinário e deu-lhe parcial proibimento para reduzir as multas dos itens 1 e 2 para o equivalente a 100% do valor de imposto, tendo em vista a nova redação dada pela Lei 16.497.2017, a linha L do inciso 1 do artigo 85 da Lei 6.374.89. Após a análise dos autos, acompanho o ilustre juiz relator em relação ao não acolhimento das preliminares e, em especial, em relação ao prazo decadencial, pois muito embora as condutas dos itens 1 e 2 versem sobre falta de pagamento de imposto, no caso dos autos, como mencionado pela ilustre juíza Heloísa de Paula Fior de Costa, as folhas 4.026, abre aspas, não houve qualquer atividade de lançamento praticada pela contribuinte, seja declaração ou mesmo pagamento antecipado, não havendo atividade passível de homologação pelo fisco, aplica-se a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Com relação ao mérito, acompanho integralmente o ilustre juiz relator pela manutenção dos itens 1 e 2, pois o entendimento do ilustre juiz relator está em consonância com a decisão normativa CATE 05 de 2004. Também em relação aos itens 1 e 2, acompanho o ilustre juiz relator pela redução do percentual da multa, considerando as alterações promovidas pela Lei 16.497 de 2017. Com relação ao item 3, acompanho o ilustre juiz relator, pois a conduta infracional resta comprovada. Ainda acrescento ao voto do ilustre juiz relator que, em relação ao item 3, deixo de aplicar a BNES do artigo 527-A do RICMES para relevar ou reduzir a multa, pois a autuada possui antecedentes desabonadores. Como mencionado pela DRF, já foram lavrados mais de 100 autos de infração contra a autuada. Além disso, a multa imposta, em valor original, alcança um montante de R$ 12.386,10, e a autuada é contribuinte de grande parte, tendo em vista que seu capital social supera o valor de R$ 5 bilhões. Nesse contexto, levando-se em consideração os antecedentes desabonadores e o valor da multa frente ao porte econômico da autuada, entendo que não deve se relevar ou reduzir a multa do item 3 com fundamento no artigo 527-A do RICMES. Com relação aos juros de moro, informo que, após a apresentação do voto do ilustre juiz relator, a súmula do TITI 10, barra 2017, que trata da matéria, foi revisada em 9 de 6 de 2022. Assim, considerando a revisão da súmula, opino pela limitação dos juros de mora à taxa Selic, como determina a nova redação. Os juros de mora, e transcrevo a nova redação, e concluo, não mais, acompanho integralmente o ilustre juiz relator. Antes exposto, após a análise dos autos, concordo com o ilustre juiz relator, doutor Carlos Henrique Martins de Lima, exceto com relação aos juros de mora, tendo em vista a nova redação da súmula 10 de 2017. Assim, conheço do recurso ordinário e no mérito do oriparcial aprovimento para reduzir a multa aplicada do item 1 e 2 ao patamar de 100%, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei 16.497-2017, e limitar os juros de mora nos termos da súmula 10 de 2017. É como voto. Passo a palavra ao doutor Carlos. Obrigado, presidente. Eu pedi a preferência, presidente, que eu redigi uma preferência rapidamente aqui. Bom, é rapidamente. A minha preferência é manter meu voto acrescido das considerações notáveis elaboradas pelo Cispo Juiz Silvio Onago no fundamento do artigo 527 do RIC, mas bem como limitar os juros, tendo em vista a revisão da súmula do 10 de 2017. A disposta, posso considerar o voto visto e proferido e decido conhecer o recurso ordinário e no mérito do oriparcial aprovimento para reduzir as multas aplicadas do item 1 e 2 para 100%, tendo em vista as alterações promovidas e limitar os juros da TAR-SELIC nos termos da súmula 10 revisada. Assim, com o voto, presidente. Então, ok. Todos os votos convergem no mesmo sentido. Dr. Rafael, quer ponderar alguma coisa ou podemos já encerrar os debates? Podemos já encerrar os debates. Ok. Obrigado. Obrigado. Doutor Luiz, a votação está encerrada, então prevaleceu, o entendimento prevaleceu, no caso aqui, como o doutor Walter acabou me acompanhando e o doutor Rafael votou com o doutor Carlos, né? Na verdade, prevaleceu o entendimento da redução da súmula 10, da taxa SELIC e também da redução das multas, tendo em vista a alteração promovida pela lei 16497. No mérito, as acusações foram mantidas. Tá ok? Tá jóia. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelo trabalho. Obrigado. Um bom dia. Peço para que todos abram o processo da IM 440774. Elisabeth Steybrooks, doutor Lene está para fazer sustentação oral. Doutor Carlos é o relator. Deixa eu só aguardar o doutor Lene, está presente, por gentileza. Bom dia, doutor Lene. Bom dia. Bom dia. É o mesmo caso de TCMD, o doutor Carlos, ele também, ele apresentou o voto também pelo cancelamento da IM, conforme leitura anterior, né? Exato. Eu vou fazer a preferência, então, também para tratar sobre, para enviar os autos à presidência para tratar do pedido de conexão. Tá ok? Pedir para o doutor Carlos só gravar o voto e eu já registrar o voto e eu já faço a preferência. O senhor quer que ele faça a leitura ou dispensa? É dispensa, acho que é o mesmo voto, né? É o mesmo voto. Daí economiza para todo mundo. Tá, João. Obrigado. Já está registrado, presidente. Obrigado. Nesse caso, também, já registrado. registro o voto, tá? O meu voto é pela preferência, o meu voto de preferência é pelo encaminhamento dos autos à presidência do tribunal para deliberar sobre o pedido de conexão e prevenção da terceira Câmara julgadora, assim como os demais. Alguém tem alguma dúvida? Só iniciar a votação. Obrigado. 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 Eu tenho um bom dia. Peço para que todos abam o processo do AIM 44013361, DHL Logística Limitada, Brasil Limitada. Doutor Eduardo está presente para fazer sustentação oral. O processo de minha relatoria é um recurso misto, tá? Vou passar a leitura das acusações e eu já abro para a sustentação oral. São quatro acusações, tá? São quatro acusações. Só um minuto, por gentileza. Três de falta de pagamento apurado por meio de levantamento fiscal, itens um, dois e quatro e uma de crédito indevido. Só um minutinho. Então, itens um. Deixou de pagar ICMS do montante de tanto no período compreendido entre 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009, por diferença de levantamento apurada em conformidade ao disposto do artigo 509 do RICMIS. Itens dois. Creditou-se indevidamente no valor de tanto nos anos de 2008 e 2009 relacionados a operações tributadas. Itens três. Deixou de pagar ICMS nos exercícios 2008, 2009 e 2010, conforme apurado por meio de levantamento fiscal com fundamento no artigo 509 do RICMIS. Itens quatro. Deixou de pagar ICMS no valor de tanto no período de 2009 e 2010 em decorrência de levantamento fiscal realizado com o fundamento do artigo 509 relacionado à movimentação de mercadorias. doutor Eduardo está para vir para fazer sustentação oral. Doutor Eduardo, fique à vontade. Muito bom dia a todos. Eu vou precisar pedir um pouco de paciência para os senhores. Esse caso aqui não é fácil. Fique à vontade, doutor. Não tem mais ninguém para fazer sustentação oral o tempo do mundo aí. Eu poderia ficar... Eu ia deixar por último. A gente poderia ficar falando sobre esse caso por um bom tempo, doutor Silva. Tudo bem. Vamos até os meus 15 minutos. Seus, bom dia de novo. Obrigado pela oportunidade. Essa é a terceira vez que esse caso chega para julgamento no Tite. A primeira vez que ele chegou para julgamento pelo Tite, na época, se me falha a memória, primeira câmara, foi em outubro de 2015. E a decisão de primeira instância foi anulada para que fosse proferida uma nova decisão. Sobreveio uma nova decisão de primeira instância. O caso voltou para julgamento por este egrédito tribunal em novembro de 2019, décima sexta câmara na oportunidade. Decisão novamente anulada. Mais uma vez, determinação de retorno dos autos para apreciação em primeira instância. cá estamos novamente. O caso é ainda mais antigo do que isso porque eu acompanhei pessoalmente essa fiscalização ao longo do ano de 2012. O alto de infração foi lavrado no final de 2012. Então, temos aí quase uma década de processo administrativo tramitando. Estou contando isso para os senhores porque a fiscalização, o processo de fiscalização, ele tem um papel importante na lavratura desse alto de infração. e a fiscalização também foi bastante longa e eu também a acompanhei pessoalmente. Acho que eu estou contando um pouco desse histórico porque eu estou chamando a atenção a respeito para os senhores porque para mim isso marca a característica principal desse alto de infração com todo o devido respeito ao trabalho do agente fiscal que conduziu ao trabalho. O trabalho. Alto de infração mal lavrado. ruim. Quatro itens bastante diferentes entre si. A gente poderia estar discutindo aqui quatro altos de infração diferentes, mas quatro itens razoavelmente diferentes entre si. Todos eles têm as seguintes características em comum. Eles têm erros de cálculo, referências a documentos inadequados, documentos fiscais desconsiderados, mas eles também contêm erros de interpretação, de análise da situação. Eu vou passar rapidamente pelos quatro itens. As peças, no caso, são bastante longas. Como nós tivemos que enfrentar quatro itens com naturezas razoavelmente diferentes entre si, a nossa defesa tinha dezenas de páginas, que é o contrário do que nós buscamos fazer nos casos. Foram mais de 50 documentos instruindo a defesa entre planilhas, contratos e cópias de documentos. Então, eu vou pedir licença aos senhores para inverter a ordem dos itens da forma como relatado pelo doutor Silvio, porque do um ao quatro eles estão em valor crescente. Então, eu vou pedir licença para falar do quatro para o um justamente para tratar do maior e para nós irmos caindo do maior para o menor. No item quatro, fiscalização presumiu que teria havido operações tributadas a partir de levantamento fiscal. Foi identificado superávit de produtos. Acho que é fundamental não só para esse item, mas para o entendimento adequado do alto de infração como um todo, de que DHL nós estamos falando aqui? O que é essa DHL? Às vezes, quando a gente fala em DHL, a gente pensa na DHL Express, que é aquela empresa que faz a entrega de encomendas expressas, de documentos pequenos? Não. Aqui a gente está falando da DHL, da divisão de supply chain. São aqueles grandes armazéns que a gente vê por aí em algumas rodovias cuja única finalidade é armazenar mercadorias de terceiros. Então, esse estabelecimento autuado aqui especificamente é o armazém que a DHL mantém ali na Castelo Branco, um pouquinho perto de Barueri, motivo pelo qual o alto foi lavrado por Osasco. Então, esse é o armazém que a DHL mantém ali na Castelo Branco até hoje. E, repito, dedicado exclusivamente ao armazenamento de mercadorias de terceiros. A DHL não vende nada. Mas tem uma característica nas operações abrangidas por esse alto de infração que é a seguinte. Tudo isso que a gente vai discutir aqui, esses quatro itens têm a ver com relacionamento contratual entre a DHL e a HP e a Gradiente. Sim, ela mesma, aquela Gradiente, ela mesma. Por quê? Para os produtos da Gradiente, que na época eram fabricados na Zona Franca de Manaus, como a operação de armazenagem é interestadual, com esse armazém aqui da Castelo Branco, há o destaque do imposto. É essa, não preciso dizer para os senhores, tem essa peculiaridade das operações de armazenagem interestaduais. Elas têm destaque do imposto na remessa e depois na saída, como se o armazém estivesse vendendo os produtos ele mesmo, mas eram produtos da Gradiente. E no que diz respeito a operação com a HP, a DHL, a gente explica bastante isso na defesa, a DHL tinha um contrato na época com a HP em que a DHL era uma espécie de hub logístico da HP. HP como fabricante, nós todos aqui como pessoas físicas consumidores de produtos HP, se vocês tiverem, folhearem os autos, produtos que poderiam hoje em dia estar num museu, a gente tinha ali palm tops da HP, outras coisas que hoje a gente olha, produtos que já praticamente não existem mais, as assistências técnicas da HP. Então a gente teria de um lado nós pessoas físicas consumidores, as assistências técnicas e a HP fabricante. No meio do caminho ficou a DHL justamente para fazer a organização da volta de produtos defeituosos que precisam ser devolvidos para a HP. A DHL manda produtos novos para que a DHL entregue ou para consumidores ou para as assistências técnicas. Então é muito importante a gente ter em mente que nesse caso aqui a DHL não estava vendendo nada, não eram produtos dela, mas por conta das características das operações havia destaque do imposto. Voltando para o item 4 então, o que aconteceu aqui? Logo no começo da fiscalização, o fiscal, Marcelo, ele identificou, falou assim, peraí, esse inventário aqui de vocês está estranho, está dando diferença nos valores aqui. Quando eu olho saldo inicial, saldo final, coloco entradas e saídas, está dando diferença aqui. Nós imediatamente, eu tive lá no Posto Fiscal de Osasco, nós levamos todos os livros de registro de inventário retificados. O fiscal falou assim, olha, essas posições de inventário que você está olhando aqui desde o começo da fiscalização, elas estão inadequadas, elas estão incorretas, esses são erros nossos da DHL. Isso foi admitido no curso da fiscalização com todas as letras e nós apresentamos os registros de inventário retificados. No momento em que nós já havíamos readquirido espontaneidade, porque isso aconteceu um ano e sete meses depois da última movimentação na fiscalização. Para a nossa completa surpresa, o agente fiscal naquele momento lavou um termo de apreensão dos documentos que nós estávamos levando, o que para nós, de novo, foi uma grande surpresa, porque nós estávamos apresentando aquilo espontaneamente. A narrativa, ela está formalizada no curso da fiscalização. Você está olhando para informações que estão incorretas, por favor, não se baseiem nelas. Aqui está tudo que você precisa olhar para ter uma visão adequada da posição de inventário dos produtos da Gradiente. Esse auto de apreensão foi lavrado e as informações certificadas foram completamente ignoradas. O fiscal, ele pautou todo o trabalho em cima daquilo que ele já havia examinado no começo da fiscalização. Isso levou, então, que ele presumisse a ocorrência de operações que não ocorreram, em hipótese alguma. Há menor margem para isso. A gente está falando aqui de um contrato entre DHL e Gradiente. Não tem saída de produto sem nota, nada disso. Mas o fato de que as informações retificadas não foram levadas em consideração acabou viciando a acusação da forma como ela foi formulada. Além disso, existem também erros de cálculo nesse item. Nós temos erros de cálculo, nós temos uma confusão entre determinados produtos, nós temos saídas que foram ignoradas. E tudo isso foi narrado por nós no curso do processo administrativo. Infelizmente, a última decisão de primeira instância, que tem mais de 150 páginas, continuou repetindo as decisões anteriores. Então, em resumo, esse é o item 4 do alto de infração. No item 3 do alto de infração, ainda estamos no mundo do relacionamento da DHL com a Gradiente. Essa história aqui é até um pouco mais interessante de contar. A acusação do item 3 é de que a DHL praticou subfaturamento na saída de produtos da Gradiente. a expressão que foi utilizada pela fiscalização é subfaturamento, como se a DHL faturasse ela mesma produtos da Gradiente. Quem fatura os produtos da Gradiente é a Gradiente. A DHL apenas promoveu a saída desses produtos. Qual que era o contexto de fato aqui? Aquele era o momento da quebra da Gradiente. Nós estamos falando dos anos de 2008, 2009 e 2010. É a deterioração total da situação econômica da Gradiente. A Gradiente, que tinha produtos armazenados no armazém da DHL em Castelo, no primeiro momento celebrou um contrato com o Magazine Luisa, pelo qual ela estava vendendo seus produtos a um valor irrisório. Na sequência, houve ainda um saldo de produtos que a Gradiente não conseguiu desovar. Esse saldo de produtos a Gradiente vendeu para funcionários da DHL, que realmente, senhores, eram produtos que já estavam valendo quase nada e a Gradiente em vias de quebrar. claro que, por conta dessa característica da operação de armazenagem interestadual, quando a DHL promoveu a saída desses produtos, ela emitiu nota com destaque do imposto. Fez o que você tem que fazer quando você tem consigo um produto armazenado fruto de armazenagem interestadual. O fiscal chamou a atenção do fiscal que o valor do destaque do imposto, o valor dessa saída estava muito inferior ao valor de entrada desses produtos no estabelecimento da DHL e veio então essa acusação de subfatoramento. O que nós provamos nos aulas é o contexto em que isso aconteceu. E não existe uma base legal no estado de São Paulo para acusação de subfatoramento numa situação como essa. A gente não tem base legal nem mesmo presidência de estorno de crédito CMS quando o valor de entrada é superior ao valor de saída. Então, essa circunstância está bem explorada nos aulas. E tem dois do alto de infração. Aí, passando para o relacionamento contratual da DHL com a HP. Qual foi a acusação aqui? Crédito indevido. Por quê? A fiscalização considerou que o estabelecimento da DHL estava recebendo de volta produtos defeituosos que seriam partes e peças. Ou seja, eles atrairiam a aplicação daquela portaria CATE 9201 que limita o valor do crédito a 10% do valor do imposto incidente sobre o produto. Para que a fiscalização não atentou aqui? A portaria CATE 9201 não se aplica para o estabelecimento da DHL porque esse estabelecimento não é uma assistência técnica. A DHL não conserta nada de ninguém nunca. Ela recebe e manda embora. Recebe e manda embora. A portaria não é aplicável para essa situação. Outro problema nesse item do alto de infração. A portaria 92 vale para partes e peças. Os produtos que foram incluídos no alto de infração são produtos acabados. Não eram telas circuitos placas eles eram produtos acabados eles eram fontes cabos baterias não é nada que precise ser substituído num produto. Então fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje em dia talvez tecnologia a gente está falando de smartphones ou mouses ou mesmo notebooks mas não os seus componentes. A gente explicou isso no curso da fiscalização também não foi levado em conta. Então isso macula nosso ver o item 2. Para concluir item 1 do alto de infração também operações com a HP. Qual foi a acusação aqui? Entradas omitidas por parte da DHL. Qual foi a explicação que nós oferecemos? A fiscalização não olhou o estoque inicial de produtos HP em poder do armazém da DHL lá na Castelo Branco ignorou uma série de entradas errou o cálculo nos seus demonstrativos e ainda por cima presumiu que a DHL que é um armazém geral estava movimentando mercadorias sem documentação fiscal porque teria omitido entradas. senhores as explicações são longas meu tempo está acabando tudo isso está nos autos acho que tudo isso só confirma uma circunstância até por conta do histórico desse processo administrativo esse auto de infração não está bom ele é bastante defeituoso seja no entendimento das circunstâncias seja na interpretação do que aconteceu seja nos cálculos na forma como os documentos fiscais foram apreciados a nosso ver nós temos argumentos e apresentamos os altos argumentos suficientes para o cancelamento do auto de infração como um todo porque há essa característica comum no trabalho da fiscalização mas se nós examinarmos item a item do auto de infração cada um tem ali as suas peculiaridades com as suas respectivas explicações então eu vou ficando por aqui fazendo então o pedido final já tradicional de que caso em parte o auto de infração seja mantido por algum motivo que nós consideremos então a aplicação da súmula 10 revisada para limitação dos juros aplicados acho que eu estou dentro do meu tempo agradeço pela atenção e fico à disposição para as quaisquer dúvidas obrigado doutor Eduardo pela objetividade e clareza da sustentação oral foi muito se manteve dentro do tempo regulamentar mas como eu já havia dito nem que se extrapolasse um pouquinho mais não tinha problema porque já tinha deixado esse processo por último também vou passar vou ultrapassar a leitura do a leitura do relatório e passar a leitura direto do voto a partir do item 11 o AIM contém quatro acusações três acusações de falta de pagamento de imposto apurado por meio de levantamento fiscal itens um dois e quatro e um anticrédito indevido item dois o julgador de primeira instância manteve parcialmente o AIM reduziu o item um e manteve integralmente os itens dois três e quatro no recurso passou o recurso de ofício a redução da exigência contida no item um promovida pelo julgador de primeira instância decorre da constatação de erro de transcrição do valor vejamos transcreva a decisão de primeira instância e continuo no meu voto de fato ao analisar o anexo 1 juntado às folhas 77 que contém os valores que compõem a acusação do item percebe-se nitidamente que houve erro na transposição dos valores para o DDF e relato infracional assim a redução promovida pela primeira instância deve ser mantida integralmente de start o recurso de ofício deve ser conhecido e não provido passo ao recurso ordinário no recurso ordinário juntado às folhas 5.254 a 5.299 a autuada inicialmente esclarece a natureza das atividades desenvolvidas e as que foram objeto da autuação alegando que atua como prestador de serviço de armazenagem atividade sujeita a incidência do ISS e abre aspas agia como prestador de serviço de logística de movimentação de produtos acabados sendo contribuinte do ICMS fecha aspas as razões recursais estão divididas na seguinte sequência item 1 folhas tais item 2 folhas tais item 3 eu divido por folha item 4 e alegação de inconstitucionalidade da taxa de juros de mora incidente sobre o principal em multa item 1 no item 1 a acusação é de deixar de pagar imposto no período compreendido entre 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009 apurado por meio de levantamento fiscal informa o relato infracional que foram encontrados na escrita fiscal da autuada abre aspas déficit existentes entre o número de peças novas emitidas ou consumidas pela autuada e a quantidade precedente destas mesmas a menor a ela autuada enviadas por Hewlett Packard limitada CNPJ contratante originário dos serviços de assistência técnica e fiadora das obrigações relacionadas à garantia de equipamentos anteriormente comercializados fecha aspas as razões recursais encontram-se consignadas as folhas 5.060 a 5.272 o argumento de nulidade do item 1 por divergência entre o valor constante do DDF folha 5 e o constante no anexo 1 folhas 16 barra 77 não pode ser acolhido a diferença foi constatada na decisão de primeira instância e foi objeto de recurso de ofício trata-se de mero erro de transposição de valores e não enseja reconhecimento de nulidade e não existe violação ao artigo 509 do RICMES o levantamento fiscal tem origem em dados extraídos da escrita fiscal da autuada a posterior entrega de livros retificados não tem o condão de alterar o levantamento fiscal isto porque o artigo 226 do RICMES impõe que a reconstituição da escrita fiscal só pode ocorrer após a autorização do físico atendendo o requerimento da parte ou no caso de determinação da autoridade fiscal vejamos transcrevo o artigo 226 inciso 1 e 2 e continuo no meu voto neste caso o levantamento fiscal ocorreu no ano de 2012 e as operações ocorreram no ano de 2008 e 2009 não há prova de que a autuada requeriu autorização para a reconstituição da escrita fiscal portanto não há espaço para se acolher a tese que os livros apresentados à fiscalização continham um erro pois os mesmos não foram objeto de requerimento para a retificação nos anos que antecederam a fiscalização 2010 e 2011 assim não existe violação ao artigo 509 por suposta alegação de desconsideração de desconsideração de estoque inicial que só foi trazido em livros retificados apresentados posteriormente ao início da fiscalização a autuada argumenta que abre aspas os LRIs foram retificados em razão da detecção de inconsistências causadas por problemas sistêmicos ocorridos quando da migração e da conciliação dos dados lançados pelos softwares utilizados para o controle de inventário e para dar suporte ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias relativas ao ICMS fecha aspas no entanto não há prova nos autos das razões pelas quais o alegado erro só contaminou a escrita fiscal de 2008 e 2009 pois não há notícia de que foi reconstituída a escrita fiscal dos anos posteriores destarte não há como acolher a tese de nulidade do lançamento pois o mesmo tem origem em dados constantes dos registros contábeis da autuada a autuada argumenta que abre aspas desconsideração de parte das operações de entrada fecha aspas na tese defensiva ele explica que elaborou planilha e aspas 5.266 por meio de demonstrativo aponta que o saldo do ICMS seria credor em 256.614 e 14 centavos e não devedor no importe de 303.479 e 85 centavos argumenta-se que não levou em consideração as notas fiscais emitidas pelas assistências técnicas as planilhas apresentadas não demonstram erro no trabalho fiscal primeiro porque coluna números a coluna grifada na cor verde que seriam do AIM que não corresponde aos indicados pelo físico na planilha de folhas 2634 barra 2635 indica-se que a base de cálculo da IEM seria de 2.636.434 reais e 38 centavos e o valor do ICMS é de 303.479 reais e 85 centavos por outro lado o anexo 1 que engloba as operações indica-se as folhas 77 que a base de cálculo e o ICMS são 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 respectivamente são respectivamente são de 2.624.583 reais e 74 centavos e o ICMS de 300.631 reais e 37 centavos ou seja a planilha de folhas 2.634 barra 2.635 contém dados que não se relacionam aos utilizados pela fiscalização adicionalmente ressalto como apontado pela DRF em parecer de recurso ordinário as entradas das assistências técnicas não estão relacionadas as saídas a HP para HP para HP e não abre aspas não estão acompanhadas de elementos que permitam identificar sua autenticidade vejamos diz a DRF a recorrente no intuito de embasar sua crítica aos cálculos do fisco alegou somente as remessas de saídas da recorrente para HP teriam sido consideradas nesses cálculos para justificar esse ponto destacou um número bastante restrito de operações em que isso teria ocorrido nos seguintes termos essa restrição entretanto não foi aplicada as saídas tendo o levantamento considerado as saídas de produtos da HP com destino aos estabelecimentos de assistência técnica e também as saídas de produtos HP com destino a própria HP conforme demonstram por exemplo as linhas 53 e 54 da página 16 folhas 31 linha 3 da página 25 folhas 40 e a penúltima linha da página 47 folhas 62 e linha 14 da página 54 folhas 69 todas as do anexo 1 do alto de infração em que pese o número limitado de operações de saídas escritas acima as quais teriam sido levadas em consideração pelo fisco a recorrente buscando incluir as operações de entradas que faltavam adicionou um número enorme de operações sem apresentar as correspondentes saídas conforme se nota na planilha de folhas 2200 a 2293 por exemplo na folha 2200 a recorrente acrescentou em preto a entrada do CFAP 1949 de diversas mercadorias de código 254 089 001 que teriam sido remetidas pela MGI assistência técnica sem qualquer evidência que comprove a saída dessas mercadorias HP confira-se continua aqui a DRF logo é evidente que a recorrente desvirtuou os cálculos do fisco na medida em que apresentou operações de entrada de mercadorias remetidas pelas empresas de assistência técnica sem incluir saídas correlatadas saídas que essas que seriam destinadas HP de modo que suas críticas e seu novo cálculo não merecem prosperar importa ressaltar ainda que as informações sobre as operações de entrada apresentadas pela recorrente por meio da planilha de folhas tais não estão acompanhadas de elementos que permitam identificar sua atividade pela planilha não se pode identificar a NFE a que estão vinculadas bem como a página em que consta seu registro no livro registro de inventário fecha aspas continuo no meu voto destarte conclui que as planilhas apresentadas não infirmam trabalho fiscal o pedido de conversão do julgamento de diligência para a população de estoque inicial não pode ser definido pois os dados que embasam o valor de estoque inicial tem origem em livros retificados que foram apresentados em desacordo com a legislação pois a recomposição não foi autorizada pelo fisco mediante requerimento da autuada a presunção de falta de recolhimento do imposto decorre da constatação direta da diferença como previsto da legislação considera-se como decorrente de operação tributada assim afasta as razões recursais e opina pela manutenção integral do item 1 item 2 no item 2 a acusação é de crédito indevido no período de 2008 e 2009 o relato infracional informa que abre aspas autuada armazém agindo como interveniente ou como prestadora direta de serviços de assistência técnica creditou-se quando do retorno de peças defeituosas em valores superiores ao admitidos pelo capítulo 1 da portaria CATE 92 de 2001 para operações dessa natureza relacionadas a produtos da Hillel Packard limitada as razões recursais encontram-se dispostas nas folhas 5.272 a 5.282 a recorrente intermediava as operações da Hillel Packard limitada em operações com assistência técnica nesse caso as devoluções das mercadorias defeituosas pelas assistências técnicas deveriam observar a base de cálculo imposta pelo item 2 do parágrafo 1º do artigo 4º da portaria CATE 92 valor equivalente a 10% do preço da parte ou peça nova no entanto como explicado pelo julgador tributário as folhas tais abre aspas ocorre no caso concreto que a empresa de assistência técnica deixou de observar a redução de base de cálculo destacando ICMS acima do valor permitido e a empresa autuada hora defendente por consequência acabou se acreditando em valor maior do que o permitido fecha aspas a decisão está correta e as razões recusais não podem ser acuridas o parágrafo 5º do artigo 61 do rique que dispõe expressamente que se o imposto for destacado a maior do que o devido no documento fiscal o excesso não será apropriado como crédito assim o trabalho fiscal está correto pois a autuada não poderia se acreditar internalmente do imposto destacado das notas fiscais pois como dito na indecisão recorrida abre aspas a empresa de assistência técnica deixou de observar a redução de base de cálculo destacando o ICMS acima do valor permitido fecha aspas start afasta as razões recusais e mantenha integralmente o item 2 no item 3 a acusação é de falta de pagamento de imposto o relato infracional informa que abre aspas a autuada armazenadora de produtos depositados por contribuintes de outras unidades federativas subfaturou em operações tributadas as subsequentes saídas dessas mercadorias cujos lançamentos foram desclassificados pelos fiscos a figura do subfaturamento decorre da saída para terceiros por preços aviltados desses produtos e sua escrita fiscal não registra o estudo dos créditos relacionados argumento recorrente preliminarmente nulidade do lançamento por ausência do demonstrativo C afasta a nulidade ventilada pois no curso deste processo a DRF promoveu a diligência e a AFR juntou o demonstrativo C bem como se manifestou no sentido de esclarecer que os valores constantes no demonstrativo C já constavam nos demonstrativos D e FG que se encontravam juntados aos autos vejamos diz o AFR omitir por engano a juntada desse demonstrativo mas o AIM não omite as informações que foram indicadas como contidas neste demonstrativo C conforme segue demonstrativo D aí ele ele copila as informações dos demonstrativos D E F e G continua devo ressaltar que esses demonstrativos foram juntados ao processo como os demais componentes da capitulação aos quais estão vinculados junto nesta fase o demonstrativo C para demonstrar que se trata de planilha de cálculos intermediários e que suas informações já constavam os demonstrativos D E F e G continuo meu voto importante mencionar que após a juntada demonstrativo C foi oportunizada a manifestação da autuada ou seja foi concedido o prazo para exercício do contraditório assim não vejo não vejo como acolher acolher a nulidade pois os demonstrativos D E F e G já continham informações que permitiam a identificação dos valores que compõem o demonstrativo C além de que as razões de mérito relativo a esse item trazidos no apelo recursal demonstram que a autuada tem pleno domínio da razão pela qual o imposto foi exigido No mérito a autuada esclarece que não houve subfaturamento e que as notas fiscais de saída foram emitidas em valor inferior ao da remessa que acobertou a entrada em razão do contexto fático da época processo de recuperação extrajudicial da gradiente para fazer prova de suas alegações e observa que a autuada juntou documentos relativos a recuperação judicial confissão de dívidas da gradiente com a autuada e carta emitida pelo magazine de Luís S.A. Os documentos estão juntados às folhas 2722 e seguintes ao analisar os documentos entendo que de fato houve subfaturamento isto porque os documentos dão conta de que a autuada era credora da gradiente e os produtos que estavam armazenados foram remitidos ao magazine de Luís S.A. e aos funcionários da autuada os documentos descrevem que os valores recebidos pela negociação que os valores recebidos pela negociação seriam recebidos pela autuada e abatido do valor da dívida que a gradiente possuía no entanto os contratos previam que o valor do abatimento seria o valor em dobro do valor negociado a gradiente seria beneficiada financeiramente com o abatimento do valor em dobro da dívida junto à autuada o instrumento particular de folhas 2.727 a 2.733 prevê expressamente que abre aspas as partes estabelecem que o valor efetivamente recebido pela DHL em função da venda das mercadorias armazenadas será descontado em dobro para fins de abatimento da dívida mencionada no item 1.1 deste instrumento fecha aspas continuo meu voto as folhas 2.743 está juntada a carta emitida pelo Magazine de Luiz S.A. em que concorda que os pagamentos serão efetuados diretamente à DHL ou seja a autuada arcau financeiramente com o mesmo valor que consta nas notas fiscais pois recebeu os valores de vendas da gradiente aos destinatários Magazine de Luiz e funcionários da autuada e abateu o valor em dobro da dívida que a gradiente possuía junto à autuada de tal sorte resta configurado o subfaturamento pois os valores que constam nas notas fiscais espelham somente o valor financeiro que foram arcadas pelos destinatários mas não o valor que a autuada arcou como abatimento da dívida da gradiente em dobro assim as provas demonstram que o valor da negociação entre a gradiente e o Magazine Luiza e os funcionários da autuada foi inferior ao que efetivamente ocorreu adicionalmente ressalto que o fato de o físico atribuir o valor de entrada como o valor de operação de saída está correto pois o artigo 493 permite o arbitramento no caso em que abre aspas os valores dos documentos fiscais não reflitam o preço real da operação ou prestação que é o caso dos autos pois o documento fiscal não levou em consideração o valor financeiro arcado pela autuada ao conceder o abatimento em dobro do valor recebido pelas vendas destarte afasta as razões e coarsais e mantenha integralmente o item 3 no item 4 a autuação é de falta de pagamento do ICMS apurado por meio de levantamento fiscal o AFR informa no relato infracional a escrita fiscal da autuada considerado o decurso 2008-2009 aponta relativamente as operações tributárias a ocorrência de diversos superávites quantitativos de mercadorias para os quais não encontramos apontamentos em seu registro de inventário ano de 2009 notificada a manifestação acerca dessas inconsistências a autuada apresentou outros registros de inventários em substituição aos anteriores apresentados realço que este levantamento não envolve o estoque de mercadorias pré-existentes abrange apenas os casos nos quais as quantidades perdão as quantidades de entradas superou as respectivas saídas em idêntico período desculpa fecha aspas só um minutinho a autuada argumenta as folhas 5.289 barra 5.295 que a lavratura do IEM levou em consideração livros que foram posteriormente retificados explica recorrente que os livros foram retificados em razão da detecção de inconsistências causadas por problemas sistêmicos ocorridos quando da migração da conciliação dos dados pelos softwares utilizados para controle de inventário e para dar suporte ao cumprimento das obrigações tributárias acessórias relativas ao ICMS fecha aspas argumenta que a retificação dos documentos e sua apresentação tardia à fazenda não pode impedir o exercício do direito de defesa da recorrente tendo em vista principalmente que o levantamento fiscal goza apenas de presunção relativa de validade sendo certos órgãos administrativos a legalidade do lançamento tributário assim uma vez instaurado o contrato as provas apresentadas ainda que apresentadas por documentos retificados mas que possuem suporte na escrituração do contribuinte devem ser obrigatoriamente analisadas bem como que a apresentação de livros retificados encontra amparo no restabelecimento da espontaneidade artigo 5º inciso 7º da lei complementar 939 reforça que apresentou a planilha as folhas 4520 barra 4523 em que concilia os valores apresentados pelo fisco com os valores constantes nos livros retificados o que resulta em redução da exigência para o valor de 732.091 reais e 89 centavos bem como que abre aspas o levantamento fiscal desconsidera a operação do anexo X parte das notas fiscais de saída que estão devidamente relacionadas no demonstrativo D, E, F e G que teriam servido como suporte para cálculo do ICMS imputado a recorrente fecha aspas ao final conclui que o IM conclui que o IM caso no caso do item 1 conclui que que o item 1 não seja que o item 1 que o item 4 caso o item 4 não seja declarado nulo a exigência deve ser reduzida para o importe de 433.798 reais e 49 centavos continuo no meu voto ao analisar as provas dos autos entendo que as razões recursais não infirmam o trabalho fiscal não se pode levar em consideração os livros de inventário retificados a legislação o artigo 226 do RICMIS é clara ao definir que a reconstituição fiscal só pode ocorrer após a autorização do físico atendendo ao requerimento da parte ou no caso de determinação da autoridade fiscal no caso dos autos não há prova de requerimento da recorrente para reconstituição da escrita fiscal bem como determinação do físico ainda a recorrente alega que os livros foram retificados em razão de detecção de inconsistências causadas por problemas sistêmicos ocorridos quando da migração e da conciliação de dados lançados pelos softwares utilizados para o controle do inventário e para dar suporte ao cumprimento das obrigações tributárias e acessórias relativas ao ICMS contudo não faz prova de que abre aspas os softwares utilizados para o controle do inventário e para dar suporte ao contribuinte das obrigações tributárias e acessórias continham problemas que culminaram em erro de lançamento o que se vê de fato é a apresentação de livros retificados sem autorização do físico em descompasso com a previsão legal assim não há como aceitar os livros retificados ademais a própria atuada no apelo recursal reconhece que os livros retificados não afastam por inteiro a acusação ao concluir que abre aspas o crédito tributário constituído por este item do auto de infração seria reduzido de R$ 2.489.656,37 para R$ 433.798,49 fecha asma nesse contexto entendo que o item 4 da IEM deve ser mantido internalmente pois os livros retificados não podem ser aceitos pois a legislação permite a reconstituição da escrita fiscal quando atualizada pelo físico atendendo a requerimento da parte ou no caso de determinação da autoridade fiscal que não é o caso nos autos além de que reforça que a própria atuada impõe que os livros retificados não contemplam a totalidade da diferença encontrada pelo físico descarte e mantenha integralmente o item 4 da acusação por força do artigo 28 da lei 3457 afasta a legação da indevida atualização do valor básico da multa em registro a súmula 13 deste tribunal que trata da matéria por fim acolha o argumento da impossibilidade de cobrança de juros acima da taxa selic tendo em vista a revisão da súmula 10 barra 2017 deste tribunal transcrevo a revisão e finalizo o voto antes posto considerando as palavras dos autos com isso do recurso ordinário e no mérito do parcial provimento para limitar os juros de mora taxa selic nos termos da súmula 10 deste tribunal vou fazer o registro do voto e eu já abro para a discussão o voto já está registrado ele também já estava disponível eu abro para a discussão alguém que é pois não doutor Walter presidente gostaria de tirar o voto porque assim é matéria de fato provas eu voto presidente é muito profundo eu tenho um argumento também do doutor Eduardo ele fala de restabelecimento de denúncias espontânea não é o caso que o presidente já inventou essa questão mas assim o que me chama a atenção é que a DHL ela não é responsável solidária nesse caso ela é a própria fabricante vendedora prestadora de assistência técnica e isso me chamou muita atenção na leitura do voto e da exposição do doutor Eduardo também então como é muita coisa eu queria pedir permissão tirar os autos em vista que a gente fez alguém mais quer levar em vista só o doutor Walter vou conceder vistas aqui para o doutor Walter e eu encerro o julgamento doutor Eduardo o doutor Walter levou em vista se o senhor puder comparecer no retorno porque se alguém tiver alguma questão de fato por gentileza se puder ou outra pessoa de escritório também fica à vontade está bom estarei aqui com certeza obrigado obrigado doutor Walter obrigado bom dia bom final de semana obrigado passa o último processo da pauta processo de relatoria do doutor Walter é a IM4 141 269 place resinas termoplásticas comércio importação e exportação limitada deixa eu só iniciar os debates aqui deixa eu vou colocar o voto aqui rapidamente o voto já está disponível presidente eu vou fazer a leitura vou direto ao voto porque o relatório ele é sucinto e a acusação também é bastante conhecida conhecedor e idôneo mas confesso que esse processo ele me deu um um trabalho porque normalmente você tem provas ou não nos autos ele traz aqui provas de que as relações ocorreram argumentos que poderiam até sustentar uma a princípio boa fé mas eu tive que me esforçar aqui para poder fazer algo mais consistente porque eu tenho visto lá na especial os nossos votos sendo anulados a todo tempo dizendo que premissa falsa falta disso falta daquilo eu estou meio espantado que eu tenho participado bastante lá então eu falei deixa eu caprichar nesse daqui buscar algum fundamento para que depois o contribuinte não alegue aí premissa falsa e os votos retornem e esse caso aqui é um caso bastante peculiar matemático bastante interessante então começa assim presidente o voto de fato consta nos autos a nota fiscal vinculada com o boleto bancário e comprovantes de transferências ou cheques em nome da empresa Prisma além de pedidos de compras sem assinatura ou comprovante e comprovante e prova do envio ao fornecedor extratos bancários com caribre do Banco Bradesco comprovando a transferência no entanto tais documentos devem ser cotejados com o restante do conjunto provatório trazido aos autos ainda mais quando há fotos da atividade do fornecedor folhestais bem como os esclarecimentos prestados pelo sócio da empresa Prisma em termos de declarações folhestais que geram mais dúvidas do que esclarecimentos vale ressaltar que a recorrente adquiriu milhares de toneladas de mercadorias polímeros da empresa Prisma no período 2017 a 2018 mas verificando as declarações prestadas pelo sócio da empresa da empresa fornecedora consta que esta é fabricante de sacos plásticos folhestais e tem 29 e que a sua capacidade e que a sua capacidade é de 250 quilos por semana foi as 4 sete e aí tem 45 segundo a parte esse esclarecimento foi dado em junho de 2018 e a recorrente adquiriu as mercadorias por meio de documentos em idórios até agosto de 2018 portanto em período declarado no qual a fabricação era de sacos plásticos considerando que a recorrente no período de outubro a dezembro de 2017 e janeiro a agosto de 2018 ou seja por 11 meses adquiriu 34 milhões de reais dividido pelo valor médio de aquisições qual seja 10 reais e 50 centavos é aquisição chegaria 3,3 mil toneladas aproximadamente média de 272 toneladas por dia parece que essa quantidade seria muito maior se a divisão fosse feita pelo menor valor de aquisição por exemplo 3 reais desde que a quantidade de mercadoria sempre foi a mesma é isso que chama atenção a quantidade é sempre 13.750 é um número cabalístico aqui nesses autos por essa razão a alegação de que a ausência de conhecimento de transporte ou de documentos comprobatórios da negociação não invalida as operações não se sustenta por visto de lógica conforme veremos adiante primeiro o grande valor de aquisição mensal justifica o maior controle das operações por parte da recorrente dependendo de até mesmo um contrato de fornecimento devido a problemas de qualidade e prazo de entrega pois repita-se foram 34 milhões de reais pagos dentro de um período de 11 meses segundo o controle de entradas de carga em média 232 toneladas por mês também merece maior atenção nesse caso caberia a recorrente empregar todos os esforços para trazer aos autos mesmo na fase recursal laudo sobre o controle de qualidade dos polímeros e os seus controles de estoque de insumos produto de elaboração produto acabado venda e vendas para justificar a quantidade de toneladas aplicadas no processo de fabricação isso se faz necessário até porque o proprietário da Prisma afirmou que a sua atividade é a de fabricação de sacos plásticos não passando de mais do que 250 quilos por semana mas a recorrente adquire polímeros e somente numa nota fiscal chega a 13 toneladas dependendo de um veículo truck ou caminhão pesado com duplo eixo e 14 metros com a capacidade de 10 a 14 toneladas contudo não há qualquer informação sobre o tipo de veículo utilizado pelo fornecedor dos produtos ou controle por exemplo de pesagem dos produtos parte da recorrente outro fato que chama a atenção está na quantidade adquirida de diversos polímeros constado constando perdão constando sempre o mesmo peso 13.750 kg sendo diferente apenas o tipo de polímero e o valor unitário que possui uma variação de 13 reais a 25 reais mas sempre mantendo a mesma pesagem foliastais por exemplo nessa mostragem inclusive a nota fiscal 317 não sei o que significa PP recuperado estou entendendo que é polímero possui os impressionantes 27.500 kg ao preço unitário de 4 reais que necessitaria de veículo com capacidade de mais de 30 toneladas já a nota fiscal 326 contendo o mesmo produto PP recuperado o valor unitário é de 5, 5,5 reais e 90 centavos a quantidade é padrão 13.750 dessa forma não há como reconhecer a regularidade das operações apenas com notas fiscais boletos comprovantes de pagamentos pedidos sem comprovação de envio ao fornecedor devido ao grande volume de operações com relação ao dever de ofisco fiscalizar os contribuintes ordenamento jurídico pátrio prescreve direitos e obrigações para o contribuinte no campo da obrigação tributária essa se divide em principais acessórias o que tange as obrigações acessórias o estado de são paulo por meio da lei 637489 artigo 36 e seu prário primeiro itens 3 e 4 impõe as condições para aproveitamento do crédito que deve ocorrer por meio de documento fiscal hábil ou seja as informações prestadas no documento fiscal dependem de comprovação contudo repita-se as informações declaradas nas notas fiscais declaradas aqui duas vezes inidôneas trouxeram mais dúvidas do que estrangementos sobre a tese da boa-fé defendida no primeiro momento o contribuinte gosta de boa-fé relativa ao realizar o negócio jurídico comercial com seus clientes fornecedores porém compete ao físico paulista posteriormente confirmar a regularidade das operações no prazo decadencial previsto pela legislação portanto não há que se falar em transferência de responsabilidade quando o contribuinte tem o dever de observar a legislação em vigor para a prática das suas observações jurídico comerciais que repercutem efeitos no âmbito jurídico tributário especialmente na documentação que relata os eventos ocorridos com relação ao argumento de ausência de conduio ou autuação não decorre de responsabilidade tributária por falta de recolhimento de tributo terceiro ou interesse comum das partes mas de aquisição de mercadoria de empresa declarada posteriormente idônea os efeitos se irradiam para os contribuídos que negociaram com ela ademais a recorrente teve garantido seu direito a ampla defesa e ao contraditório para comprovar a veracidade das operações dos moldes da súmula do STJ 509 mas não logrou êxito no entendimento desse julgador pelas razões já expostas sob pedido de suspensão da existibilidade do crédito tributário nos termos do inciso terceiro do artigo 151 até ele tal fenômeno ocorre logo após a apresentação de defesa na primeira instância sendo-lhe garantida em todo o processo todo o percurso do processo administrativo tributário isto é nas suas fases posteriores até que ocorra a coisa administrativa preclusiva momento que caso o contribuinte não se consagre vencedor o crédito tributário será definitivo com as garantias e privilégios e direitos incluindo em sua fase judicial por meio de cautelar o executivo fiscal por outro lado o sagrado se vencedor impede que o fisco busque o seu direito na via judicial sob a improcedência do alto razão não assiste a recorrente nem o direito a redução do débito desde que consta nos altos a cobrança de imposto os juros e a multa estão em perfeita consonância com a legislação apontada no alto de infração com essas razões conheço do recurso ordinário e lego o provimento ó presidente eu vou lançar aqui as alterações e registrar o voto ok doutor Walter obrigado enquanto doutor Walter faz o registro de voto pergunto se alguém tem alguma dúvida abro para discussão vou dar o registro do voto e eu encerro os debates do voto o debate encerrado peço que todos registrem coro e eu encerro o voto do julgamento do AM4 141 269 place resina termos plástica comércio importação e exportação limitada recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator com o encerramento desse processo eu encerro a sessão de julgamento aguardo agradeço a presença de todos que todos tenham um bom final de semana peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão da sessão obrigado